Olá, Universo Acadêmico no ar para celebrar com você o novo ano. Em 2023 noticiamos eventos, projetos e pesquisas que impactam na formação humana e profissional dos universitários e no dia a dia da comunidade. Contamos histórias que fazem a diferença na vida das pessoas. No nosso último programa do ano, vamos destacar os temas que marcaram a Universidade Franciscana em 2023 e trazer os novos projetos para 2024. Por isso, o Universo Acadêmico de hoje é especial com a presença da reitora da Universidade Franciscana, a professora Irani Rupoldo. Seja bem-vinda, reitora. Saudações a você, Bruna, e a todos que acompanham esse programa. Reitora, em setembro, a UFN completou um ano como Universidade Católica de Santa Maria. Um reconhecimento importante para toda a comunidade acadêmica. Como esse título fortaleceu ainda mais o propósito da UFN ao longo deste ano de 2023? Bem evidenciou a identidade católica da Universidade, nos comprometeu ainda mais com a visibilidade da qualidade institucional e o relacionamento com a comunidade e também com os setores da igreja. Enfim, é algo que nós já fazíamos, mas buscamos fazer com melhor intensidade e qualidade. E é um ano especial também, reitora, porque a Universidade Franciscana passa por um momento bastante importante, que é a celebração dos 70 anos da ata que deu início ao processo de criação da FIC. Um ato comemorativo foi realizado no dia 19 de dezembro, data de assinatura desse documento. De que forma a UFN foi e é importante para a história da educação de Santa Maria? Bem, pensamos que uma das funções dos dirigentes da Universidade é como renovar a memória da própria instituição, os fatos históricos, as suas origens, os propósitos iniciais. E sabendo que no ano de 1953, aos 19 de dezembro, nesta cidade de Santa Maria, realizou-se uma reunião em que oficialmente as irmãs franciscanas, através do Conselho Provincial, comunicaram aos representantes desta cidade a decisão de iniciar cursos na área da educação superior, já que trabalhava com a educação básica, penso que é a marca inicial desta universidade. É quando se denomina Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Imaculada Conceição, para dar início à educação superior com a formação de professores nesta cidade de Santa Maria. E, Reitor, é importante destacar que a UFN foi pioneira na educação superior aqui na cidade. Bem lembrado. Os primeiros cursos superiores criados por uma entidade de Santa Maria são os cursos da FIC, atualmente Universidade Franciscana. Naturalmente que existiam os cursos de farmácia e, posteriormente, de medicina, como extensão da Universidade do Rio Grande do Sul. Mas, enquanto cursos originários e mantidos por esta organização pela cidade de Santa Maria, por uma entidade autóctone da própria cidade, o começo é das irmãs franciscanas. Penso que esse pioneirismo deve ser muito bem compreendido e valorizado por nós, enquanto Universidade, mas também pela cidade de Santa Maria. A Faculdade de Enfermagem vem para suprir essa carência de enfermeiros na época, né? Sim. Com a existência da formação em medicina, a necessidade de também formar as pessoas para o cuidado enquanto enfermeiros e ali suprir essa necessidade que se apresentava naquele momento. E, Reitor, ao longo de 2023, vários cursos aqui da UFN receberam o resultado de avaliações do MEC e obtiveram a nota máxima, tanto no Enad, quanto no CPC, que é o conceito preliminar de curso. A gente pode citar aí a odontologia, a pedagogia, design, design de moda. Essa nota alta, né? Essa nota máxima, o 5, o conceito 5, é o resultado de uma soma de fatores. Quais a senhora destacaria? Acredito que o próprio histórico de implementação do projeto pedagógico, quando você tem um foco, uma centralidade, um objeto claro da formação naquela área específica, e isso é mantido pela orientação da Reitoria, quanto coordenado pela equipe docente, pelo coordenador do curso, com a equipe, e materializado pelos professores, mas com o engajamento dos estudantes. Então, são fatores que se somam. O propósito, a proposta do curso, também as condições científicas, a formação docente, o engajamento dos estudantes, o aporte dos funcionários técnico-administrativos e os ambientes adequados para a formação. Então, o vínculo com a sociedade, a percepção das necessidades sociais, humanas, enfim, é um complexo de olhares que é necessário ter para uma formação de qualidade. E esse vínculo com a sociedade que a senhora destaca, tem muito a ver com o propósito da cátedra Unesco Cidade que Educa e Transforma, que foi lançada este ano aqui na Universidade Franciscana. Bem, a concessão do título de cátedra Unesco para a Universidade Franciscana vem associado aos seus fazeres e à sua identidade, porque nós iniciamos com a formação educacional de professores, com a formação profissional de professores. E prosseguimos. E ainda que nem todos os cursos sejam especificamente de licenciados, ou seja, da formação de professores, também dos bacharelados, o objeto principal de uma universidade é a educação. É traduzida ali pelo ensino, pela pesquisa, pela inovação, pela relação social, mas educar é a função primordial da universidade. E pegando essa sua resposta sobre educação, reitora, eu gostaria de repercutir com a senhora uma notícia que saiu recentemente na imprensa sobre o número de jovens que não estudam nem trabalham no país. Aqui no Rio Grande do Sul, esse número chega a 15%. No país, há mais de 22%. Embora os especialistas digam que esse número reduziu, é um número que preocupa. Como mudar essa realidade, reitora, dos jovens que... A pesquisa fala dos jovens entre 15 e 29 anos que não estão nem estudando, nem trabalhando. Que importante que você traz essa preocupação, que permeia também o nosso pensamento, os nossos objetivos da gestão, seja no ambiente macro, institucional, quanto dos olhares sobre cursos, realidades, disciplinas, etc. Nós precisamos atrair, encantar, aproximar os jovens. E para isso, a educação também precisa recriar-se. E quando eu falo de educação de modo amplo, é a percepção da sociedade em relação ao jovem. E agora, restringindo o ambiente universitário, o modo de acolher, de educar, de trabalhar as disciplinas, de envolver em projetos, de lidar com os problemas, de orientar o estudo na pesquisa, em laboratórios, sejam eles técnicos de qualquer área, os científicos, os laboratórios, é preciso que isto seja conduzido de modo científico, rigoroso, com método específico, mas também com leveza. Trazer isso com proximidade, trazer o jovem a gostar de estudar. E então, nós não podemos descuidar deste dado, que para mim é preocupante. E se as universidades cumprirem esse compromisso, vamos dizer, da atratividade, do cuidado dos jovens, na faixa etária de estudos universitários, especialmente hoje, dos 18, 17, 18, eu vou estender um pouco esse tempo, até os 30 anos, porque alguns despertam um pouco mais tarde pelo desejo de estudar. Se nós cumprirmos esse dever e atrairmos, teremos cumprido, enquanto organizações sociais, também esse compromisso com a sociedade. Porém, todos, quaisquer setores, os do trabalho, da empregabilidade, da gestão pública, das políticas públicas, de quem faz e de quem contrata para o trabalho, precisamos estar muito atentos ao acolhimento dos jovens, ajudando-os, não de forma protetiva, mas de forma inclusiva para o estudo e para o trabalho. Então, é um trabalho que compete a todos, principalmente nós que estamos na fase adulta ou mais experientes na vida, mas não podemos descuidar, porque se nós omitirmos desta atenção aos jovens, a sociedade terá e já tem, já está a sofrer consequências sérias e serão drásticas se nós continuarmos no descaso e no descuido a essa atratividade e cuidado do jovem nesta faixa etária, especialmente dos 18 aos 30 anos. Acho interessante destacar que a Universidade tem vários projetos de aproximação com os jovens, na reitora, o cientista aprendiz, também os eventos que a Universidade realizou ao longo de 2023, como a UFN na comunidade, que levou a Universidade a cidades aqui da região, enfim, uma série de ações para aproximar os jovens desse ambiente formativo. Sim, possivelmente nós devamos encantar melhor ainda os professores, as direções, os estudantes da educação básica, para criar esse desejo da continuidade formativa nos adolescentes, para eles também derem horizontes de futuro, não perder a esperança diante da primeira dificuldade e ao fazer esse contato com a educação básica, você citou ali alguns projetos também, a mostra das profissões, a relação com a comunidade, com diversos ambientes, os meios de comunicação também, trazerem junto com as universidades discussões propositivas, de ideias encantadoras para os jovens, de ideias estimuladoras para o estudo, porque talvez fazer ou cursar um curso de graduação na modalidade EAD seja facilitado nos dias de hoje e de pouco custo e de pouco envolvimento do jovem, mas desencantará logo a seguir, porque não basta conferir diploma, é preciso que o jovem faça o processo formativo, a apropriação do conhecimento, que o diploma de graduação ou de pós-graduação, levaria enquanto estima, enquanto conhecimento, enquanto sentido de vida, escolha profissional, ou enfim, de um verdadeiro aporte de conhecimento que também desenvolva a segurança, o aprofundamento do saber, a qualidade da comunicação, a desenvoltura social, a espiritualidade, enfim, são muitos componentes que integram, que formam a completude maior da formação, a qual o jovem busca muitas vezes sem saber expressar, mas que nós temos a responsabilidade de ajudá-los. 2023 foi o ano também de dar início ao PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que foi construído com a comunidade acadêmica ao longo de 2022. Quais ações do PDI a senhora destaca para o desenvolvimento da instituição em 2024? Talvez eu deva destacar os principais pilares desse Plano de Desenvolvimento Institucional, colocando-os como o ingresso, a permanência e a experiência formativa do estudante, é um dos pilares desse plano, a qualidade da gestão acadêmica, o desenvolvimento institucional, tanto na ciência quanto na inovação e a infraestrutura acadêmica. Então, sobre esses quatro pilares, nós buscamos que as ações se conectem, tanto na gestão como no ensino, na pesquisa, na interação social e com a visão de futuro. Quem passou pelo Conjunto 2 recentemente viu que ele está em obras, né? Vem aí o parque tecnológico que está sendo implantado na universidade. É um grande destaque do novo ano também? Sim, um projeto de parque diferenciado, que se identifica muito com o modelo da universidade franciscana. Todas as áreas de conhecimento, desde a área da saúde, tecnológica, humanas, sociais, as áreas que a universidade desenvolve a formação, podem ali realizar com professores, técnicos administrativos, estudantes podem ali desenvolver a complementação do estudo das disciplinas, fazer as suas experimentações, criar as suas empresas, imaginar e experienciar produtos, fazer atividades nos próprios laboratórios em que os projetos podem ser também experimentais da produção. Então, será um lugar muito novo, conectado com o ensino, a aprendizagem e a produção. Perfeito. Reitora, antes da gente encerrar, gostaria de convidá-la para assistir a um vídeo de final de ano que foi gravado com toda a comunidade acadêmica aqui da UFN. Nós convidamos professores, alunos e funcionários para escreverem os desejos para 2024. Gostaria de convidá-la então para a gente assistir. Vamos ver? Gostaria de convidá-la. 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 Cada virada de ano é momento de recomeço. De agradecer pelo que passou e desejar alegrias e sucessos para o futuro. Depois de um 2023 intenso e cheio de realizações da Universidade Franciscana, é chegada a hora de celebrar. Chegamos a mais final de ano letivo, né, com muitas bênçãos, com muitos desafios e muito sucesso. Eu acho que esse ano foi um ano muito bom para todos nós. Um ano de muitas felicidades. Agradecer todas as possibilidades de trabalho, de aprendizagem coletiva com os colegas, com os alunos. 2023 acabando, então, um ano cheio de desafios, de amizades novas que eu construí aqui na UFN. E o meu desejo para 2024 é que as relações, as amizades se mantenham, né, que a coletividade se mantenha em muito equilíbrio e muita paz. A comunidade acadêmica se mantenha muito unida, comprometida com os valores da Universidade, né, que seja um ano também de realização de sonhos. Um ano de muita paz, de muita saúde e que 2024 venha trazendo mais prosperidade, né, que a gente tenha aí uma comunidade acadêmica fortalecida. Seja um ano também de muito aprendizado para nós, de muita paz, de muito amor. De conquistas, né, que os desafios eles vão existir, mas que possam ser enfrentados da melhor maneira, né. Então, eu desejo um excelente ano para todos os nossos alunos, para todos os colaboradores, né, e a comunidade que é assistida pela UFN, seja um Natal abençoado e muitas bênçãos para o ano de 2024 e para todos nós. Em um momento muito especial, onde acadêmicos, professores e técnicos administrativos se reuniram, não faltaram pedidos e agradecimentos e, é claro, mensagens inspiradoras. Foi rodeado de crianças que, durante a celebração de final de ano da UFN, o arcebispo de Santa Maria reforçou a importância do nascimento de Jesus e da pureza das crianças. Se um dia você ficar meio triste, abatido, lembra, lembra que a vida, nós já fomos assim. E talvez ali a gente entendeu a essência do que é viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal. Ide em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um Feliz Natal que emocionou de várias formas. Tempo de confraternizar e abraçar colegas, amigos e familiares que passaram por tantos momentos conosco neste ano. Amém. 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 E nesse clima de novo ano, a gente se despede do último Universo Acadêmico de 2023. Muito obrigada pela sua companhia ao longo deste ano Que 2024 seja de muitas bênçãos, amor, saúde e realizações para todos É o que deseja toda a equipe da UFNTV a você Um beijo grande e a gente se vê em 2024 Tchau Legenda por Sônia Ruberti